O governo do estado do Rio Grande do Sul realiza a oitava etapa da pesquisa sobre o novo coronavírus aqui no estado até o dia 7 de setembro. Voluntários da saúde irão testar e aplicar questionários para 500 pessoas em Santa Maria e em mais oito cidades do Rio Grande do Sul. A pesquisa, que visa mapear os casos de covid-19 no estado, foi encomendada pelo governo gaúcho e é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, com o apoio de 12 universidades públicas e privadas, entre elas, a Universidade Federal de Santa Maria. Conforme o governo do Rio Grande do Sul, o resultado dessa oitava etapa da pesquisa vai ser divulgado aproximadamente 48 horas após o fim da coleta de dados. Para você obter mais informações sobre essa nova etapa da pesquisa, você pode acessar o site do governo do estado do Rio Grande do Sul, que está aí na sua tela. Tchau! 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 Tchau!